Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, muda de assunto. Pessoal, ontem nós mostramos... Lembra? Põe a imagem dos cabras. Os caras pegam esse óculo aqui, ó, velho. Eu esqueci, tem como é que chama? É o Juliette, né? Os meninos lá do Garavelo adoram usar. E os caras foram lá no Garavelo pra pegar. Pois é, aí ó, nós mostramos o pé de macaco aqui, ó. Ó, ó, aquele aqui, ó. Nós mostramos, lembra? Mônica Novaes foi lá na loja ontem mostrar que esses picaretas aí entraram lá, furtaram, fizeram a festa. Nós mostramos aqui que eles estavam tocando o terror lá em Aparecida de Goiânia. Aí passou no Cidade Alerta, meu amigo. Tem pra onde correr, não. Hoje, dois deles foram presos. Camila Rodrigues esteve lá e traz mais informações. Põe na tela. A polícia conseguiu encontrar eles, fazer a apreensão e a prisão. E eles estavam, inclusive, com vários materiais aí provenientes desses furtos. Dois furtos são atribuídos a essa dupla. Na verdade, há três pessoas. A polícia tá atrás desse terceiro integrante aí desse grupo. E eles estavam com vários produtos, então, desses crimes. Vou conversar com a tenente Andréia Guimarães, que tá aqui com a gente. Ela é do 8º Batalhão da Polícia Militar, que inclusive fez a apreensão e a prisão desses indivíduos. Eles estavam com uma mochila recheada de coisas que eles tinham levado, né? A partir do momento que a Polícia Militar recebeu as imagens das câmeras de segurança desse furto que ocorreu na madrugada, desde então, a Polícia Militar, por meio do 2º Comando Regional e o 8º Batalhão, a gente montou uma força-tarefa, juntamente com o tático da unidade, com o CPU, com outras viaturas e com o nosso serviço de inteligência pra tentar identificar os autores desse furto. Durante todo o dia de diligências que foram feitas, a gente conseguiu encontrar dois desses autores do furto, portando todos os objetos que foram furtados nesses dois estabelecimentos. Na drogaria foi levado um aparelho celular da drogaria e na loja foi levado óculos, algumas peças de roupas e boné, que também foi recuperado, estava dentro da mochila de um dos criminosos. Agora sempre agiam do mesmo jeito, aproveitavam ali a madrugada, à noite, justamente na hora que esse estabelecimento estava fechado pra entrar pelo teto. Exatamente, a gente tem registro de vários furtos com esse mesmo modo dos operandes. A gente está trabalhando pra fazer a ligação desses furtos com esses criminosos, que provavelmente foram eles que cometeram outros furtos na região. A gente recebeu informação anônima que inclusive eles estavam planejando, na noite passada, entrar em outra drogaria pra fazer outro furto. E por que eles teriam desistido desse outro crime que eles estavam planejando? Porque ocorreu a prisão deles antes. A gente prendeu eles na noite de ontem. O planejamento era eles entrarem nessa drogaria na madrugada de ontem. E a gente efetou a prisão dos dois, que acabou estragando o plano deles. Agora, um deles, que é esse menor, ele tem vários registros, né? Ou seja, já é um conhecido de vocês, inclusive? Sim, o menor de 15 anos, apesar da pouca idade, é bastante conhecido aqui na região pelos policiais militares e até pelos comerciantes pela prática desses pequenos furtos, né? Então, foi feito o BOC, Boletim de Ocorrência Circunstanciado para esse menor, que foi liberado por conta da sua idade e o maior de idade foi preso em flagrante. Agora tem um terceiro integrante que vocês estão ainda atrás dele, né? Exatamente. Pelas imagens, é possível notar que são três criminosos que efetuam esse furto. A gente está ainda trabalhando com o nosso serviço de inteligência, com as equipes policiais, para identificar esse terceiro. Olha só, e esses óculos aí, hein? Quem já usou desses óculos aí, esse Julietezinho aí da tela, da lente espelhada? Esse aí era filé, hein?